E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que estados e municípios têm poder para estabelecer políticas de combate ao novo coronavírus. Isso significa que governadores e prefeitos podem estabelecer medidas de isolamento e quais atividades são essenciais. Vamos a mais detalhes sobre essa informação com a Paola Cuenca, que fala ao vivo de Brasília. Paola, com essa decisão do Supremo, as atividades do agro podem voltar a ter dificuldades? Como a gente chegou a ver em alguns municípios com decretos e até algum tipo de barreira para a logística? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que não haja problemas como os que já foram enfrentados há algumas semanas. Eu conversei com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, e ele reforçou que a ministra, Tereza Cristina, está sempre em contato com secretários de transporte, secretários de agricultura dos estados, mantendo esse canal e colocando, mais uma vez, de como é importante que as atividades do agro e também de transporte de cargas continuem funcionando durante este tempo. A expectativa é de que não haja conflitos. Mas o Supremo Tribunal Federal, ontem, durante o julgamento realizado de forma remota, o primeiro julgamento da STF remoto, eles acabaram, a maioria dos ministros, entendendo que não é possível o governo federal afetar a autonomia dos estados e municípios para essas decisões de políticas de saúde, o que incluem os isolamentos, tanto ampliados quanto seletivos, ou, então, as atividades que são essenciais. Esse processo que eles estavam julgando era uma ação direta de inconstitucionalidade que foi protocolada pelo PDT, um partido político, em que ele contestava alguns artigos da medida provisória 926. No dia 24 de março, o relator desse processo, o ministro Marco Aureli, já havia expedido uma cautelar dizendo que essa autonomia deveria ser respeitada de estados e municípios. Se os municípios, por exemplo, quisessem restringir a locomoção em algumas rodovias municipais, eles poderiam fazer isso desde que estivessem embasados, porque os prefeitos, no entendimento do juiz, teriam essa capacidade de analisar o cenário e definir o que é melhor para a localidade que ele está agirindo. Bom, no julgamento, a maioria dos ministros, então, referendou essa medida cautelar do ministro Marco Aurelio, que significa que eles concordam e essa medida vai seguir valendo. Então, agora a gente pode acabar vendo mais governadores e prefeitos tomando decisões que sejam diferentes das orientações do governo federal, exercendo, então, a autonomia que eles podem ter. E ainda nessa linha de decisões de governadores, o Rio Grande do Sul, importante estado para o agro-brasileiro, na produção agrícola, ampliou o isolamento mais uma vez, certo, Paola? Sim, certíssimo. O governador Eduardo Leite, ele anunciou ontem, quarta-feira, de que o isolamento, ele vai ser estendido, mas com detalhe, para a região metropolitana de Porto Alegre e para a região metropolitana da Serra Gaúcha, que são os locais que estão acumulando mais casos da Covid-19. Inclusive, a gente tem um trecho da fala do governador Eduardo Leite que o pessoal pode acompanhar de casa. Eu anuncio que nós vamos prorrogar o decreto com restrições aos municípios gaúchos, de forma uniforme para o Estado, com regras de restrições até o dia 30 de abril. Mas vamos permitir para os municípios que não integram a região metropolitana de Porto Alegre e nem a região metropolitana da Serra Gaúcha, onde se observa uma maior incidência de casos de coronavírus e maior relação de interdependência econômica entre as cidades. Então, nestas duas regiões metropolitanas se manterão como estão as determinações do Estado do Rio Grande do Sul para o restante do Estado. Estão mantidas as vedações, mas poderão os prefeitos, considerando as recomendações da nossa vigilância em saúde do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, poderão, por decretos próprios, abrirem o comércio respeitando regras? Respeitando as regras principalmente de saúde, manter o assaçamento entre as pessoas, utilização de máscaras, o uso do álcool gel, tudo para evitar a disseminação do vírus, mas é claro que muitas pessoas do interior gaúcho devem receber com um certo alívio a possibilidade de reabertura dos comércios a partir agora das próximas semanas. Obrigada, Paola Cuenca, pelas informações ao vivo de Brasília.